Canal Rafael Crocodilo, divulgações CDS DJ! DJ Patreze! Alô, como é que você está? Sei que são duas da manhã, tá tarde demais, decidi ligar Estou namorando, parece estar feliz Patreze! Meus parabéns, felicidades, é isso aí Mas se algum dia esse cara te fizer chorar Pode me ligar a qualquer hora, em qualquer lugar Pode ser a compra, não vou me importar Se o destino fez assim, com a gente eu não vou chorar Não sabe o que faz, mas sei lá Deixa o tempo passar Mas antes de desligar Confesse Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim DJ Patreze Você venceu, vou procurar alguém pra me fazer feliz Vai ser melhor assim Mas o que vai passar Na vida tudo passa, o seu amor não vou mais implorar E aí? 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 Mas eu duvido Olha o pituca da ponta Bora, Batina! Segura, meu irmão Não é mais loura, não É a morena, né? Duvido que ele faça um texto do que já fiz por você Quis pra mim, Tequi Eu pago pra ver Vai! Olha o Cássio da Favela Esporte Esquece O homem tá na área Vem dançando Vem dançando Tomara Que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Segue a sua vida, vem e me deixe em paz Não me procure mais Batreza O quê? Que eu estou traindo ela com você Para Renan Ribeiro O homem do Beloca Já que prazer com a gente Dade, garoto Diretamente de São Paulo E eu, e eu, e eu O que é que tu quer? Eu quero ficar com você Mas nada de romance Fala Juninho Fala do Lisboa Olha o bonitão, meu irmão Adriano Sarrão Fala pra viver Junto contigo Mas pra dividir o grande amor da minha vida Fala pra mim, minha filha É tudo ou nada Me mostra agora que você tá decidida Se chegando de noventa Essa paixão Pra ser feliz de ouvir Não tenho a... E bota no caqueado E bota no gingado E agora fala que me ama Dance, dance E agora que não tem mais nada Bora, Thiago Pedrosa Diz que morre de amor por mim E aí, tequila? E aí? E aí? Vocês! Vigas! Baile do Patrese Bora! Hoje é aniversário da Tainá Costa Parabéns, Tainá Felicidade, mulher Aqui do Patrese, no Marlão Beach E a galera chega junto Mora! Enquanto você dorme Penso, ei Nós dois Preciso conversar e você Você tequila, café, café, café Pois Quando pensou que deu um show na cama Só porque me deu prazer Mas esqueceu o principal Diz! Uh, uh, uh Você foi me perdendo entre os dedos DJ burra, meu irmão Fotora, malucão Você foi e se sim Porra, tem dois empregos agora, meu irmão Taca a ponta Esquece! Você me percebeu Mas já faz tempo que acabou E o que é? Pega sua roupa e vai embora Quero viver E aí? Tô com saudade de você Aqui comigo Bora! Viver distante de você É um teste Bate do Patrese A minha vida sem você Tá tão estranha Tão sangue O coração Pituca Quando bate o sol meu apanha Bora! Dança Balança Dança Balança Vai! Foram tantas indiretas Eu nem percebi Vai sofrer pra lá, digaçada Que o amor da minha vida Sempre esteve aqui O Cássio gosta O CD vai pra ti mais tarde lá, meu irmão Quem ouvia as minhas reis E aí, deu! Nunca me diziam Bora, malucão Nunca disse se eu estava no seu coração Eu perdi a chance de ser O trigo de Bragança, né? Eu perdi você Essa balança já tá caçando Mas por que que Passou dos abraços O gerente Marquinhos também Do Pará Estrela Um abraço, gerente De alguma forma Você Guardei DJ Ivan Macedo Vai dançando Vai dançando Vai dançando Bora! Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Vai, Pituca Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha No que já passou Tá diferenciado hoje, papai Diz pra mim Queria me lembrar De você assim Por quê? Com um sorriso aceso Amorê Como se fôssemos Um casal feliz Como tem vontade Como eu queria Estar junto E aí, Del PDK Tu gosta? Te dar um beijo ardente Com saco Irmão nosso do Leandro Mas como não posso Ter você aqui Fico só na vontade Vai pra cima Estou pensando Em como vou dizer adeus Já bate uma saudade Chama, papai Arara Assisti nesse amor Que já sei que já deu Vou embora para sempre São amores que deixarão Patrese Detona São para sempre Momentos que foram inesquecidas DJ Patrese Vai Certos amores Nos deixarão Uma canção Para sempre Palavras que ficam assim No coração da gente E danse, 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 danse Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Só no coração Papai O tempo passa Eu tô sozinha Estou pedindo o seu perdão Uma noite sem lua Se você me sentou assim Ai filha Vai Nossa cama Eu olho o sininho Que você me deu E aí Borba Já já Natanzinho Pro Borba Agora tá viagem Quem deu pra ver o Natanzinho Uma ilusão Uma ilusão Uma ilusão Uma ilusão Uma aliança No dedo Me pôr Não a chorar O cara O seu perdão Juro que não vou errar Perder a razão Sei que eu deixei Me levar Perdendo O que me faz feliz Não meu bem Não me deixe Eu preciso do seu amor É muita onda É muita onda É muita onda Vem de novo Pega as tuas coisas E vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos Tudo E tem dia Crocodilo Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos A Daniel Matina Com muito amor e carinho Sorrindo Esquece Mas olha o pitoquinho Quero que tudo Seja como o ano Bora Rodriguete Meu parceiro Rodrigo do Cruz Tá aqui comigo Eu mesmo vou lá Assumido, meu irmão Em direção Agora vem Dá-lhe, crocodilo Dudão, crocodilo Olha o homem do Belotinho Esse bicho não trouxe nem uma camisa do São Paulo Não é doido Tudo que você presente Eu sou Qualquer paixão Nos separa E agora? É a loucura do momento Em nossa cara Fora desse céu Cisento Eu vejo Mais uma noite estrelada Papai Alcine Até o homem do baile Mas eu não tenho medo Na solidão vai embora Na janela em que eu sorria Você chora Você chora Fora desse fingimento Havia alguma coisa sonhada E agora vem Eu não troco esse desejo Por nada Vai embora daqui Esqueça o meu corpo Esqueça do meu rosto Esqueça o sabor Daquele amor tão louco Que a gente viveu E tão cedo acabou Vai embora daqui Esqueça o meu corpo Esqueça do meu rosto Esqueça o sabor Daquele amor tão louco Que a gente viveu E tão cedo acabou Eu não sei por onde começar Começa aqui no croco Vai E meu diário O tempo não quer passar A dor que sinto por você Me atinge o corpo É só no tempo É, pô, pô, pô Não consigo mais te esquecer E agora, e agora? Estou sofrendo muito por você Eu sei Que nunca mais vou conseguir te esquecer Eu juro nunca mais vou me apaixonar Me rindo de amor Estou sofrendo por você Baile do Patrese Que nunca mais vou conseguir te esquecer Eu voltei Mas agora só pra ficar Porque te amar É, dona filha E um momento Pude esquecer Vou te dar E as estrelas Tá aqui comigo também É, dona filha Vai me tentar Amor Ah, ah, ah Teu sorriso é sempre O meu prazer Vai me tentar Amor, filha Ah, ah, ah Sintilante Forta-feira Só não só prepara É o teu olhar Um só Você Tem um bom de iluminar Um com o sol E a mais bela luz do luar Foi que levar Levar flores brancas pra celebrar Por isso vale tentar Amor Banda Amazon Vai dançando Do papá BJ Um a três E agora? Não quero outro alguém Eu só quero você Meu amor Baby, vem me ame Lembro do seu sorriso Volte logo pra mim Por onde eu ande Lembro de você Ai Não consigo Cássia É meu bem Sei que te perdi Sei que te perdi Um, um, dois Sem gerente Breno Brasil Que passeia na noite Que dorme e desperta meus sonhos É tão profundo que vai Consumindo meu corpo Tenho amor Disfarçado de nuvens Que inunda e alegra meu céu De mim esqueço de ti É soma esmarcante Mas me diverso em ti Tem em minha vida um amor Que fará com que eu nunca enfristeça Que me faz viver Prendo-me Um abraço também a Raquelzinha Tá aqui gostindo Trocou de Lubaire Vamos lá Bora Cássio Um minuto a favela esbó Acho que nem o pai Morte ou puro pudesse existir Bora acelerando 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 E agora O Júnior Silva A Calzinha também A deusa A Rayana 07 E a galera do Tapanã Sim Esconde o seu celular De amor E do nosso lado esquerdo Também a toda a nossa união União do Tapanã Não acabou Bora Babaiara Eu sei que sem querer Magoei você É do jeito Você chorou Fui Por não escutar O meu coração É marcante Que tu quer Então vai Não pude imaginar Que pudesse amar E agora Alguém tentou sim Fiquei com medo E fugi Agora vai És todo o amor Que eu pedia E que minha alma vazia Eu queria sentir O homem do baile Está aqui papai És o que tanto esperava E que meus sonhos buscavam Patrese Que te descobri Patrese Tu até fazes resender De cada parte da minha alma Cada espaço do meu ser Já não entendo o coração Minutos para não querer O sonho vai partir Vem comigo Toma do peito Olha o Cris Mas tenho que aceitar Que você foi embora E me deixou aqui Quando o meu coração Ia te amar Hoje me sentou tão só Só aquela briga Que acabou com tudo Que eu sonhava Se não fosse essa mulher Você estaria O DJ Vinicius também A Pai na coxa Comemorando o aniversário O som que ela dá valor Meu irmão Aí ó Crocodilo Vamos dançar Eu sei que tem outra mulher Eu choro E aí Filé Eu choro Sentir Por que me fez Mas se eu não entendi Eu choro Ai não vai Manda Puro Desejo Lúni, Diz, Léo e David A nova onda do Pará Olha o Bonanza Colega sofreu demais Quando você me deu fora Mas o tempo passa O mundo gira O mundo é uma bola E vem O meu cabelo Me valorizei Entrei na academia Eu malhei, malhei Dei a volta por cima E hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor E agora? Que eu ia pedir pra voltar Não dá não Tá pai Dá-lhe uma dentada Meu animal Acorda meu croco Banda Ha, 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 ha Que isso? É um belo dia No Brasil Crocodilo Lá vai o bicho Acordei pensando em te falar Alguma coisa que faça lembrar De tudo que vivemos por amar Isso é tequila Sem pensar Agindo por impulso da paixão Seguindo a voz que vem do coração Deixando acontecer o Tonceira do Pai Sandu Feliz da vida Meu irmão Você não sai da minha memória Mesmo assim não tem mais volta Pois me trocou por um alguém Atração só de momento Minha vida dediquei A esse amor que não valeu Mesmo assim eu te guardei Nas lembranças que me deu Em uma foto dedicada Para mim que tu amava Isso papai Em várias cartas rabiscadas Com palavras de amor Guardo o medo Tanta saudade Ela não se despediu Lá vai meu animal Eu levo a Sim Dá-lhe uma dentada Meu animal Adeus Com todo o coração Prazer Agora Eu e ela Eu e ela Só nós dois Eu e ela Meu rubi Não dá pra esconder Nem como desfazer Só as melhores pitugas Bora patina Bora Dani Sim Sim Esse amor Que me faz tão feliz Quando estou com você A vida inteira Quero estar Ao teu lado Porque te amo Porque te amo Tanto assim Vamos lá Tô super dinâmico Vou te namorar Te fazer feliz Meu verdadeiro amor Eu te amo tanto Tanto, tanto, tanto Que nem sei dizer O que eu sinto por você Porque te amo Tanto assim Vamos nessa Vamos lá Tá chegando O Crocodilo Em Curuçá Vila Com muita Muro já E a galera vai chegar junto No Festival do Caranguejo Do Fluminense E quem toca é claro Dudão Crocodilo No próximo dia 100 de julho Prepara O 38º Festival do Caranguejo O bicho vai pegar Aparelhagem completa Viva 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 Chega de ontem Crocodilo O baile do Patrícia Marromite O bagulho vai ser Milgras Tanto, tanto, tanto Que nem sei dizer Que eu sinto por você Porque eu te amo Tanto assim Bruno Monteiro Santos Desculpa, eu nunca Desculpa, eu nunca Te traí Você não cuidou bem de mim Só quero te dizer Que eu já sei Que eu não fui perfeito Mas eu te amo Não vim saber se eu mereço Mais uma chance Meu amor Já tentei te esquecer E agora vem Mas quase enlouqueci Nem vem Nem vem dizer Que você tem outro alguém Sei que não mereço Enlouqueço Se estou longe de mim Hoje sou O resultado Do seu desprezo Do seu desgato Isso faz Me sentir Super meninas Para Rodolfo Que rocha Te liga Você me perdeu E agora chora Vai, vai, meu amor Chegou a hora Eu aprendi Já te esqueci Não quero mais você Vou encontrar o meu amor Estou cansada de sofrer Bora na batida Bora no batidão Vai pra cima Vai pra cima Vai pra cima Bora, bora Dança em minha Goiânia Senhora Goiânia Vai, vai Adriano Adriano Serra Pera Manda Zero Zero Sete Daeg Juninho Ainda Para Para Sem você Não sei onde vou Olha a primeira Dança Só passando o pão Apagando uma pisa Não me deixo nem pensar E agora vem Baby, veja por aqui Coisas que lembram nós dois Baby, olhe pra trás Quem me segue Baby, volte Vendo o trigo O trigo De bragança Não me deixo usar Vai com defeito Eu sei Mas me compre Mas com ele Não dá mais Vendo o meu coração Mas não posso Me deixo usar Vai com defeito Eu sei Mas me compre Mas com ele Não dá mais DJ Copra Olha a jogada Que ela tem Todo mundo sabe disso A pegada Que ela tem Vai trabalhando Vai Olha a Igreja É porque É porque É porque É porque Ela quer me dar só porque eu sou desafiante Você não me fala, eu sou muito elegante Ela é safada, também já se impressionou Ela quer me dar só porque eu sou desafiante Esse é o DJ Paulinho Vamos caquear, vamos caquear Dá licença aqui novinha, você é uma delicinha Peço por favor, deixa eu te ensar Deixa eu te ensar, deixa eu te ensar Deixa eu te ensar, deixa eu ensar Deixa eu te ensar Boca povo de trafita, onde ela sempre fica Piranha aventureira que só que ela põe em pica Costa que pega bolado, preferência seja igual Hoje eu te como armado, geme em alto que o seu sol Bem louca de cala, maluca de cala Bem louca de cala Menina, sapeca, vem cá, peca no belão Becaca mal criada, vai tomar maçã de pau Vai caqueado, vai Vai, 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 vai E sabadão, a parada vai ser na viajou Tudão, crocodilo, chega E o bicho vai pegar, viu E me se caua Sábado, 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 sábado tem viajou Saiu da plate que o titanico vai passar Ei, bota o taxa, eu quero que tu me lembra Do baile de favela, pra dançar, pensar Bota a forma da pão do chão, empina a pôr de pele Treme, 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 treme E treme, treme, treme Bota a forma da pão do chão, empina a pôr de pele E treme, 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 treme Bota, 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 bota Alguém me segure O bonde das maravilhas Transam pra valer Cada um dessas meninas Lá vai, lá vai E a galera vai dançando, vai dançando Toma no gatiado Toma no gigado Quebra, e quebra, e dança, e quebra Vai Decide de uma vez Com quem vai ficar E aí, Deus Senhor, e se vão Toma a decisão Lembra dos beijos Dos nossos momentos Eu vou te convencer Oi, equipe E o Pixa Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você peça duvidar Me deixa mal Assim eu vou pirar Traz a paciência pra ter que te amar Eu não tenho todo o tempo pra te esperar Então se decide logo com quem vai ficar Pelo amor de Deus me fale Pelo amor de Deus me fale Vai 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 Bota pra quebrar Bota pra quebrar E vai dançando E vai quebrando Pra lá Pra cá E quebra esse quadrinho E quebra esse quadrinho Toma no gatiado Toma no gatiado Com o DJ Patrese Eu não quero agonia Bora meus caçadores Começa a putaria É só 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 putaria Vai ser uma putaria Uma putaria Uma putaria Coração azar Uma putaria Uma putaria É de seu irmão Cris, né? Eu vou na putaria Desse jeito eu vou que vou Vivendo na putaria Desse jeito eu vou que vou Vai amor Vem amor Quanto amor E tu amor Vai amor Vem amor Quanto amor E tu amor Novinhado Sobe e desce Quica aqui Pro copo aí Vai Vai Joga, 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 joga Joga, joga, joga Joga, joga Joga, joga Joga, joga A piranha do banheiro Adoro um vaqueiro E a bola Eu sou a piranha do banheiro O pau a genetar Pau a tato Tá comigo garota Tá comigo garota Mãe tá me procurando Perguntou Qual que cê tá Mãe tá me procurando Toma aqui no daqui Vai Perdido Com os criados Cruzeiro Do nem政治 E no nosso camarote exclusivo, hein, ó O G-Mark, G-Burra E a toda nossa cúpula O menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar vovó Olha o Salazar do rock Vai deixar, vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovó Na casa de vovó, só nação de matalagem Chega fim de semana, vamos beber caldado Vovó se preocupa com a farra da nadinha E fica na calçada, só cantando assim Acabou Te liga Não sei mais Por cima, bora O tempo não quis Ajudar E aí, DJ Patrese Eu só vou contar O mais fora Lindo O mais fora E aí, DJ Patrese E a tropa do Sevilha Tá comigo, papai Por esse alguém Papai, papai Tá de pra cima, papai Acelera aí, acelera aí Acelera aí, acelera aí DJ Chifre, porra Tá na hora de dançar Vai pra lá e vem pra cá Tá na hora de dançar Vai pra lá e vem pra cá É gigado Bora Tá de matalagem Tá de matalagem DJ Josué Não tem muito esgoraz Com a de Paulo Silas E você, o Johnny E o nós A estalidade Tá comigo, meu irmão Não tem muito esgoraz Não para, não É o caqueado Dois caras doidos É o caqueado Dois caras doidos Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Alô, Beto Alô, barba Dançar Joga o ombro Libera o Dodô aí, meu irmão Joga o ombro pra frente Joga o ombro É o caqueado Dois caras doidos E a quinta do pequeno Dois caras doidos Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Não para de dançar Não para de dançar Joga o ombro Tô no rock, tô mil grau E eu não tô nem vendo O Patrícia tá tocando No passinho do Tremendo 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 É Gavizão É Gavizão É Gavizão É Gavizão É Gavizão Tá dominando Tudo que não gosta Fica vendo O baile tá pressão Agora fique sabendo Piqueado vai Vai tomar 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 Vai Alô Spock Ele é Judy na parada Alô Spock Vai dançando Vai dançando Vai dançando Lá para a torre E esconde você sonhou Que faça amor contigo No banco de trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante, caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo Ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo Ia ser bem melhor comigo E aí, Dodô? Tu tá cacado, Dodô? Pensa num tacacá top, meu irmão Taca cacá do Dodô O melhor tacacá da cremação Só aqui tu tem Toma-te Mas eu sei que a gente não dá certo E aí, Salazar E ter um sorriso mesmo não Estando perto Bora cá, Cássio Cássio, 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 Cássio Vem pelo esporte O que que a gente Cásio, Cássio, Cássio Cássio, Cássio, Cássio Cássio, Cássio, Cássio Se me não sai Será que é destino Vamos ver Eu vivi, me entreguei Vou dar esse amor E você vem dizer Que não me quer mais E o que? Não consigo A nossa última vez foi Já sei que amanhã não tem tacacá E eu sonhei Correndo ao passado pra buscar Nem vou lá Eu lembro De cada parte de você Nos seus beijos Sempre viajei Ficou pra trás Eu lembro De cada segundo E que Me queria ainda Cada vez mais Ficou pra trás Tudo bem Tudo bem Vou compensar Tá difícil Segurar Te esconder E em nome de R.A. Boutique É a Duke Gold O patinho mais famoso do Brasil Do meu parceiro empresário Anderson Fechado sempre aqui Com o baile do Patrese Com o crocodilo Sua melhor amiga É minha amante Meu caso escondido Você não percebe Passos com ela Várias noites A nos amar Sei que arrisca O nosso amor Quando me entrego pra ela E o senhor E o Luciano Silva O estagiário da NASA Vai Bora Rirão Ribeiro Pra cima Perfeito Não Não Vai E aí DJ Patrese Bora DJ burra Pra cima Bola Tato da GDK Da galera da Kine É isso que ele quer Eu queria tanto ser teu namorado O bolo é camarada Flores fica sempre ao teu lado Ó meu doce anjo Juninho do desborda Quero amar você Bola Gemaque Gemaque na área E aí, J. Burra Detona tudo Prepara, prepara o senhor Isso que eu sinto é amor Você me mostrou A como eu quero Trovar o teu E o cruz, né? E te dá meu amor, baby Te dá meu amor, baby Pra ser o Max da discórdia O nosso comandante Natan E o Júnior da Toró Você me mostrou A como eu quero Trovar o teu beijo E te dá meu amor, baby Te dá meu amor, baby Se for um pesadelo Adora, adora Não aguento mais esse terror Que me ameaçar Que salazar Que salazar E não tá nem aí pro que passou Como a dependente procuro Mais tarde esse CD tá rolando já, papai Descobri O Júnior da Mavalá O Juninho da Mavalá Ele o bonitão Se eu responde Todo esse sentimento Que tenho por você Como a dependente Procuro por você Ainda não Tua mãe te vende Bonitão Eu já quero dar ele Você não responde Todo esse sentimento Que tenho por você Procuro você Roda Batidão E olha só, Patrese E a gente aproveita Bem fácil o convite Que na próxima sexta-feira Dia sete aí Tem uma raiada, patrão, viu? Aparelhagem completa Tudo o Corocotilo Aqui no Dubai Anexo Aqui o Tequila Vindo o Max E o que é melhor Atração Nacional MC Pai Vai, vai, vai Não aguento Na Dubai Na Dubai E derrou Bicho vai pegar Sim E ameaçar Que vai embora E não tá nem aí Pro que passou Mas não para Faz a boquinha do animal Boquinha do animal Boquinha do animal E agora? Dá-lhe a dentada 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 Estourada de novo, meu irmão Faz a mal Mr. Catra Faz a boquinha do animal Boquinha do animal Boquinha do animal Dá-lhe a dentada 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 E a novinha passa mal O cocotilo Tá muito louco O cocotilo Tá diferente Tá novo Oi Ando a cabeça do troco E o troco suave Todo sorridente E olha o gordo E olha o gordo Olha o gordo Tinha impressão Mas no beat Beat é o neto em ação Sandão, por quê? Olha o cocotilo aí Olha, olha Meu neguinho De crer Gatinha, se tu tá passando agora Cuidado que o cocotilo vai te molde Faz a boquinha do animal Boquinha do animal Boquinha do animal Dá-lhe a dentada Dália a dentada 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 Agora É de dentada que elas gostam É no escurinho que elas ficam loucas E se o cocotilo te morder Tu fica doida Imagina então Você dentro do meu carro Nós tô no escurinho No banco do meu camarão O incrível cocotilo no comando O animal toca tudo do par E o gênero de marquinha Também do para-estrela Na batida Olha a dentada O cocotilo vai O Davi do Nápoles O comando talcou O empresário trico Também da flecha Impressão Beat tá patrês É o crocodilo Em ação Peraí 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 Vai morrendo Vai morrendo na mão Peraí 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 Só aqui que tu tem Ninguém joga lá Os amigos aqui da penha Os amigos aqui da penha Já manda, manda para ela Ela já chama Ela já manda, manda para ela O quilômetro tá rodado Mas a revisão tá em dia Ela desce até o chão Desce até o chão Ele está na área Grande Pituca da Ponta É feio de aguarda, né? Vamos brotar no palio mais tarde Vamos dar uma nossa perfil Só aqui que joga Agora que vai dar uma olhada Vai! Mas final é o meu valor É que nós é o barulho Sabe que nós é ação Novinha, tu sobe e desce Quica, quica no calcanhar Vai, 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 vai Quebra tudo E pina essa bundinha Vambora! Joga, 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 joga Joga danadinha por menino do Pará Joga danadinha por menino do Pará Novinha, tu sobe e desce E deixa o manabra saber o Douglas de pressão Vai, junna Juno com Douglas Júnior O Léo Brasão, o Breno também é proprietário Joga danadinha por menino do Pará Joga danadinha por menino do Pará Joga, 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 joga Danadinha Mano Zéfi, Mano Zéfi Eu quero ousadinha Cansei dos cento e cinquenta Eu vou dançar Um cento e trinta Mano índio, mano índio E em nome de Ricardo Chitóris É o homem do gás do baile Ricardo Chitóris Senta, 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 senta Senta, 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 senta Bora, cara Se gostosa pro índio, joga o bumbum Fruza Vai na água Gostosa pro índio, joga o bumbum Ai, ai, ai Colega, vem pra tretar Pô, deixa alguma coisa Brota no baile, desde que te senta Pra tropa dos af Ai, ai, ai Colega, quer sentar pros envolvidos Brota no baile, desde que te quica Pra tropa do índio Ah, o bravo tem nome, porra É o Nino no beat, porra Vem, moreninho, satisfazer a morena aqui Vem, moreninho, satisfazer a morena aqui Quinze minutos de sentar, tá, se você se iludir Vem, moreninho, satisfazer a morena aqui Se tanto fuma maconha, eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia, esqueci que eu tinha um ae E agora? Que eis? Que se for da porra toda Eu vou tacar em toda a vocês Vou tacar em toda a vocês Vou tacar em toda a vocês Fala silêncio O sino da caixa da grama e parceiro, o Bruno Umbi O Deixei, o Mene E a tropa de Pela Vista E aí, Trigo? Tá comigo também, de Bragança Vem, 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 vem Agora, agora, vem Eu beento o bambu na pista Vai ar-conquista Acostumado com a media Zero, guarda no burro Sua pé no chão Sempre levando na risca Deus é meu guia Acabei de rolar Bola a chaveca Você sabe que é o fico de quem? Tem de olho sujo, meu irmão Vem, vem, vem Fala suja Vai entrar no bicho Isso é velho agora Verdade não tem louca Fala suja A frase do dia Tá guardado na minha garagem E agora, e agora? Mais novo Ele me inveja Ele me detesta Mais novo Dudão Patrese Patrese Acabou essa guerra Para de graça Dock fechou o quadrado Mais novo Ele me inveja Dudão Ele me inveja Mais novo Ele me inveja Mais novo E na favela o clima é assim Igual o paredão Começou o furdão sim Taradas do baile Jogando em mim Taradas do baile Jogando em mim É DJ, moleque, bom! Eu que mando Assim que funciona Eu que mando Tigrinho vai apagar tudo hoje Bota a xereca Por cima da anaconda Bota a xereca Por cima da anaconda Cara de braba Que mina maluca Já bateu na minha cara Por causa das vagabunda Ela é folgada Mamou E aê Boca de pelo Tu tá beijando a mina Que mamou O bonde inteiro E aê DJ Vai dançando! O Marcial Carol Santos O Gabriel também Essa mina da Marinha Vai chegando O Marcante Aqui com a gente Vai! É a sensação É a sensação É o chatinho Bem curtinho Passando sua sedução Que pô batão Pô batão Grandão Que pô batão Pô batão Grandão Que pô batão Pô batão Pô batão Mildo Pô batão Grandão Fico aqui imaginando Tudo que a gente pode fazer Tu sentando em repos Bora boneco É uma noite de prazer A gente E a doce O Ejemi Gaga Também aqui do nosso lado esquerdo Então vem pra cá Bora boneco Pra cima Bora E aí Kid Kid Cavanhá Gome Tá na Você é velha Guarda A índia Dani Pede Que show que presente Do croco Vamos mulher Vamos lá Alô Super menino Vai tomar Sem parar Eu tô brigado com a mulher Então eu vou dar puga nela Fui Partiu aonde É o Mandela Fui Partiu aonde É o Mandela Fui Partiu aonde É o Mandela Eu tô brigado com a mulher Então eu vou dar puga nela Mas eu só quero ser feliz E poder me orgulhar Não tem preconceito O baile todo tá empolgado Levanta a mão pro alto Quem tem amigo viado Vai joga aí vai Baile lotadão Geral tá perdendo a linha Levanta a mão e grita Quem tem amigo a galinha Bora lá Vodka ou água de coco Pra mim tanto faz Gosto quando fica louca E cada vez eu quero Bora Felipe Bonanza O homem é parlamentar agora Cada vez eu quero E aí Joga a mão Joga a mão Em cima Em cima Em cima Em cima Alta em cima Alta em cima Alta em cima Alta em cima Em segunda a sexta Esporro da escola Zaba zaba de domingo E aí mamaceiro boneco E aí Agda Segunda Já estão aqui Viva Zaba zaba de domingo E a tequila papai Bora Dance com tranca Dance com emoção Eu sou o Jonathan Da nova geração Vai Dance com tranca Dance com emoção Eu sou o Jonathan Da nova geração Bonitão Vai Olha só aí Bonitão Pra ti E tu quer uma gatinha E que ela não te traia Ela é quase mulher Eu tô falando É ela É ela É uma gatinha E que ela não te traia Ela é quase mulher Agora Junior Vai na craia 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 Pra dançar Quer dançar Quer dançar O tigrão vai te ensinar Quer dançar Quer dançar O tigrão vai te ensinar Eu vou passar cerol na mão Assim Assim Vou cortar você na mão Vou sim Vou sim Vou agora pela biola Assim Assim E vou trazer você pra mim O Caio Pedro Eu vou passar Na mão Vou mostrar Aqui com a gente Vou te dar muita pressão Então martela Martela Martelo Martelão Levante a mãozinha Na palma da mão É o ponte do tigrão Então martela Martela Martelo Martelão Levante a mãozinha Na palma da mão É o ponte do tigrão Tag midback BJ Patreze Isso no beco Meu irmão 5,4,3,2,1 5,4,3,2,1 Bora Brasil Agora Pra fazer a bote Não tem que ir lá DJ Patreze É Tudo Dão Dá ali Crocodilo Pega a visão Bora Você me faz sentir Me sentir E eu me digi Pega, 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 pega Vem, vai, 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 vai Vem a pinta, vem a pinta Ou se você irá voltar Chega na casa dos outros. Bora! Pipoca do boletim. E o pituga é pro coçar. E aí, boneco! Vou fazer um quadro dessa aí, boneco! E 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 aí, boneco!